5 anos, teu pai, 80 anos, aí ele vai podar o pé de uva, o pé não sei do que, lá na casa dele. Acho que ele vai pedir permissão. Ele vai puxando esse gai aqui em troço, cara. Acho que ele vai falar pra você, ó. Aí, ó. Pô, filho, eu posso subir o pé de uva? E ele sempre dando ordem, né, Marinho? Você vê, cara, ele sempre instruindo você, cara. É o seguinte, ó. Ele não vai falar pro senhor, ó. Pode subir o pé de uva. Ele vai subir. Sem A e sem B. Ó o gai enroscado no fio, aí. Ovô. Ovô. Ó o gai no fio, aí, ó. E aí, ó. Não, não é, não é isso. Ele corta o lá e fora. Ó lá, ó o gai aí, ó. Esse aí. Deixa o dentinho. Vai sim. Ovô. Ele falou que sabe podar? É? Ele tá tirando todos os dentinhos e cortando fora. Ah, o Caio. Ô Caio, você sabe que é dentinho, Caio? Você!